Fala, meus amores, como é que vocês estão? Tema de hoje, muito falada, é sobre ADA Cardano. Será que vale a pena investir em Cardano ainda? Nós vamos falar sobre esse vídeo aqui, mas antes de mais nada, comenta aqui embaixo comigo. Você aí, investe em ADA? Comenta aqui embaixo que eu quero saber a sua opinião. O que você está fazendo na sua carteira? Agora, se você caiu aqui no canal, meu amorzinho, você já vem aqui, se inscreve, ativa o sininho e fica por dentro dos outros vídeos que a gente traz. Sem dúvida nenhuma, muita gente em 2021 perguntou, Cardano pra lá, Cardano pra cá, o que você acha, Carol? Meus amores, só pra vocês entenderem, ADA é a criptomoeda que usa o blockchain conhecido como Cardano. E eu estou falando isso porque eu vejo muitas pessoas falando assim, ah, eu vou investir em Cardano, Cardano. Mas lembra, a criptomoeda é a ADA. O Cardano é um projeto público, pessoal, que tem a intenção de não ser só uma moeda para investimento. Ele é considerado uma plataforma, ok? Uma plataforma que tem a função de executar variados aplicativos financeiros descentralizados. A gente fala de criptomoeda, a gente sempre lembra de descentralização. E sendo assim, é possível facilitar processos e ações financeiras aí entre pessoas, né, físicas, também empresas, governos. E foi com essa intenção que a ADA Cardano chegou. A ADA Cardano que está aí no topo das melhores e mais conhecidas criptomoedas e mais valorizadas. Agora vamos comentar um pouquinho o que está acontecendo no cenário atual. Só que recentemente teve uma queda na cotação da criptomoeda. E aí o pessoal falou, meu Deus, e agora? Coloca na tela esse gráfico para vocês entenderem, meu menininho de ouro. Coloca aí. Olha só o que a gente vê, né? A primeira vez que ela foi negociada, desde 2021, abaixo de 1 dólar foi no mês de fevereiro. E olha esse gráfico que a gente colocou aí. O que a gente vê, pessoal? Que as previsões da Cardano, né, ADA, dominaram 2021. Olha lá no gráfico, a criptomoeda subiu de 18 cents para um pico de quase 3 dólares, olha lá. Entre janeiro e setembro, tá, gente? Ou seja, isso seria um crescimento, volta pra mim, de 1.566% em 8 meses. E não é à toa, tá, pessoal? O projeto é muito bom. A gente sabe, né, Catochinho, criptomoeda é renda variável. Eu sempre falo isso aqui, meu amor. Duas coisas que eu vou te falar, preste atenção em mim. Foca em mim, Catochinho, eu quero que você foque em mim. Número 1, pessoal, invista sabendo o projeto da cripto que você tá colocando na carteira. Por favor, tomem muito cuidado com isso, porque eu vejo gente falando, ah, vou só investir em criptomoeda. Cuidado. E número 2, mais do que atenção aqui, cuidado pra não confundir criptomoeda, Bitcoin, valorização, que é a renda variável, é volátil, com pirâmide. Não existe garantia de rentabilidade. Eu tô falando isso aqui, Catochinho, porque todo dia, infelizmente, eu vejo alguém cair em pirâmide. Ei, Carol. Valor, ai, Carol, rendeu 20% no primeiro mês. Os caras vão lá, primeiro mês, paga segundo, paga no terceiro, te dá um bom. Então, tomem muito cuidado. E se você já tá aí, antes da gente continuar com as notícias, já dá aquele seu like. Isso, perto. E caí aqui, Carol, caí de balão. Já se inscreve no canal, meu amor. Se é muito bem-vindo, bem-vinda, já se inscreve e ativa o sininho pra ficar por dentro dos conteúdos. Olha só a notícia que veio. A gente vai colocar aí depois da queda da criptomoeda. Põe aí na tela, meu menino. Cardano atinge preço mais baixo em um ano, deixa 92% dos investidores no prejuízo e ainda pode cair mais 44%. Volta pra mim. E aí está o que eu comento com vocês. Tem que saber onde tá investindo, porque a renda é variável. E as criptos, esse ano, estão nessa volatilidade maior. Pode subir, pode cair. Tem criptomoeda, Catoche, que sobe 20% no dia e no outro cai 40%. Então, meu amorzinho, cuidado. Vai devagar, vai conhecendo, vai investindo. Mas cuidado pra você, de repente, não colocar tudo aí em criptomoeda e ter um prejuízo, um susto grande também. O ADA aqui está aproximadamente 72,3% aí abaixo do seu recorde histórico de preço, tá? A gente tá falando de 92% dos investidores aí em prejuízo. Agora, será que vai ficar assim? Muitos acreditam que o projeto é bom e muitos acreditam que vai melhorar esse cenário com algumas coisas. Alguns especialistas, pessoal, acreditam que, olha lá, depois das atualizações do Alonso, Alonso Blue, Alonso White, Alonso Purple, você vê que tem várias cores, né, Catoche? Várias cores. Várias cores. E as duas pequenas atualizações, que vão ter que ir depois, Alonso Red e Alonso Black, as coisas vão melhorar. O ativo ADA, na opinião das pessoas, deixará de ser uma cripto especulativa e aí vai se tornar, na opinião das pessoas, dos especialistas, dos analistas, se tornará uma criptomoeda com aplicações práticas. E é na fase Alonso Blue que serão aplicados aí os contratos que a gente conhece, os contratos inteligentes. E esses são vistos aí como uma grande inovação no mundo das criptomoedas e também dos tokens. E devido a esses rumores todos, dê uma olhada aí nos vídeos, tem bastante coisa no YouTube, olha só essa notícia, coloca na tela, por favor, meu menino de ouro. Cardano sobe 13% com o rumor de lançamento do mecanismo de queima e Charles Reade. Volta pra mim, Charles, que foi ele, só pra você saber, tá, Catochinho, que criou aí esse mecanismo da Cardano. Hoje, na data de hoje, a ADA tá sendo negociada aproximadamente R$ 0,88, tá, mas isso varia de dia pra dia. E olha o que a gente pode ver nesse gráfico, nessa tela. Coloca pra mim, por favor, meu menininho de ouro. Olha aí, ela tá em oitavo lugar na data de hoje no ranking aí de criptomoedas, tá, gente? Volta pra cá. E, apesar de tudo isso, né, mudanças, boa atividade que a gente vê, ela continua em terceiro lugar entre as blockchains focadas em contratos inteligentes. A rede Cardano, em 2021, o que ela fez? Lançou a Hard Fork Cardano. E a atualização conseguiu implementar a funcionalidade de contratos inteligentes na rede. Em seguida, pessoal, em 2022, a Cardano viu o quê? Um aumento dos seus projetos. Olha só, hoje, em 2022, são 492 projetos, tá, construídos no blockchain e em comparação com 175 projetos que tinha no final de dezembro. Então, tinha uns 175, Catoch, no final de dezembro e agora está com 492. Subiu bastante. Bastante projeto, ganhando bastante projeto aí. E logo mais, logo mais, nós temos essa notícia, ela vai passar por novas atualizações. Coloca na tela essa notícia. Cardano, ADA, vai receber conjunto de atualizações nos próximos meses. Essas mudanças, elas serão focadas pra quê? Pra otimizar, né, e também melhorar, otimizar o desempenho e também melhorar a escalabilidade, perdão, pessoal, a escalabilidade da rede após a implementação do Hard Fork Alonso. E olha só, entre aspas, o que foi falado. Olha lá. Ao longo das próximas semanas e meses, estaremos otimizando, dimensionando e trazendo novos recursos por meio de novas implantações de lançamento. Faremos isso em atualizações incrementais bem definidas que agrupam novos recursos para a nossa pilha de tecnologia em lançamentos periódicos mais gerenciáveis. No caso da Cardano, tá, gente, um combinador Hard Fork combina protocolos pra permitir que a transição de rede seja feita sem interrupção e também sem a reinicialização total do sistema. Isso ajuda bastante a rede. Agora, coloca pra mim uma notícia na tela. Tudo isso que a gente tá falando, meu amor, pra você avaliar, será que faz sentido você ter Cardano? Será que faz sentido você investir agora ou não? Mas a gente traz notícias. Coloca pra mim essa notícia na tela. Nós já temos mais de 75% das asas em circulação no seu fornecimento máximo. Ou seja, pessoal, logo isso daqui estará acabando e não irá mais ter moedas sendo emitidas no mercado. Volta pra mim. E isso, Catochi, o que faz acontecer? A moeda se torna escassa. E se ela se torna escassa, se torna mais cara. Agora, Carol, por onde você investe? Essa pergunta é comum e eu vou te falar. Eu invisto e confio na Bitpreço, tá, pessoal? Se você quer investir na Ada Cardano até 10 de abril de 2022, a taxa é zero. E eu sempre falo pra vocês, confiem na corretora, conheçam a corretora e se tiver taxa zero, melhor ainda, né, menininho? Opa! E eu falo muito sobre essa questão de taxa porque eu vejo as pessoas reclamarem bastante. Mas a Bitpreço tem as melhores taxas do mercado. Seguinte, para de me enrolar. Começa com pouco, vai investir devagar. Tem outras criptos lá também. Link tá na tela. Primeiro link, clicou, abre a sua conta gratuitamente na Bitpreço. E eu achei legal também levar essa notícia pra você, meu amor. Coloca na tela, menininho de ouro. A gente traz bastante notícia que é pra você ficar bem informado e informada. Coloca pra mim na tela. Charles Hoskinson. Cardano terá o mesmo tipo de desempenho que a Solana até o final do ano, tá, gente? E isso foi em uma entrevista recente que o CEO, o Charles, comentou sobre a Ada Cardano. E aí me conta, depois dessas notícias, de todo esse vídeo que a gente trouxe com todo carinho e completasso pra você, você já investe em Ada Cardano? Pensa em investir? Nós queremos saber, né, menininho? Saber. Compartilha aqui, criatura. Escreve aqui embaixo. Quero saber. Estou de olho nos comentários de vocês. Certo, meu menino? Por hoje é só? Por hoje é só. Vou aqui estudar mais Cardano. Será? Será que vale a pena? Será que você vai investir? Seguinte, vamos deixar um Card pra você aqui, meu amor. Vale a pena investir no Token do Cruzeiro? Você que não sabe, quer conhecer mais sobre o Token do Cruzeiro, vem aqui e já assiste esse vídeo. Certo, meus amores? Seguinte, um grande beijo de luz. Quem investe o futuro? Ah, agradeço. Começa, começa a pensar no seu futuro. Vou ao Brasil e eu te vejo no próximo vídeo.